Miki! O Miki e a Minnie! Então, dá tchau pro papai! Então olha pro papai, dá tchau! Tchau! Caidou! É bruninho! Mal na minha boca! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Esperou clima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Meer volem! Un salivista quanto a gente vai fazer escasadiertzo durante um trigo inventador. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL